Geralmente fim de ano, né, existe o exame, aí vai ganhando grau, aí o professor pode pedir, ó, executa o movimento tal, faz raspagem tal, e aí às vezes uns falam, pô, o cara foi campeão paulista três vezes na azul, merece a faixa roxa, né, então ele vai lá e troca no campeonato, ganha a faixa roxa porque o cara é campeão, então existem essas duas, esses dois métodos. Geralmente é assim, ó, de um cara que começa hoje na faixa branca, pra ele chegar numa preta, quanto tempo, mais ou menos assim, médio, né, ó, dez anos, quinze anos, doze anos. Se ele se dedicar, se ele for um cara regular, tem lesão também, vai de oito a dez, tem gente que consegue, tem gente que tem muito talento, né, de oito a dez, não tem como fugir disso. E você tá no Gil há quantos anos? Ah, cara, cinquenta. Acabou com o cara agora. É que eu parava, né, eu fazia um tempo, parava, voltava, mas sempre fiz, então bota aí uns dezesseis, dezesseis. Bastante, hein? E aí quando é que você começou, fala, pô, vou dar aula. Cara, foi, eu comecei a competir já na faixa branca, na azul já comecei a viajar pra fora pra competir, e já começou a dar vontade, né, na roxa eu comecei já, só que na roxa eu comecei a dar aula em casa. Lembra? É, o pessoal fala que é na garagem. Eu dava aula sem kimono, só sem kimono, porque não podia e tal, então sem kimono já era um negócio mais liberado. Aí depois eu me graduei, marrom, já tava dando aula em academia, na preta também. E voltei a dar aula agora, né, tô numa academia dando aula agora, e fico nessa, indo e voltando, fiquei parado um tempo, mas tô sempre treinando, né? E hoje aqui na região onde você tá atuando, tem algum atleta seu, assim, que você faça tanto a parte de treinamento técnico, quanto o treinamento físico também, ou hoje em dia você tá mais voltado ao treinamento técnico do jiu-jitsu? Eu voltei agora faz pouco tempo, né? Então tem uma turminha ali de oito, nove alunos que eu tô trabalhando. Tem dois competidores, tem acho que quatro faixas pretas, e a maioria não tá competindo. Mas teve um tempo atrás alguns alunos, acho que uns quatro, cinco que competiram, pegaram a preta, inclusive, foram campeões, mas foi de outra época. Como eu voltei agora, então não deu tempo ainda, mas logo, logo a gente vai começar. E questão de treinamento, o principal ali, o foco é lá dentro do tatame, pra condicionamento físico e tal. É uma parte específica do negócio. Tem que treinar muito lá, aí quando a pessoa tá bem afiada e vai competir, começa a chegar em alto nível, que é o que a gente vê por aí na televisão, aí eles começam a trabalhar áreas específicas, tipo levantamento, agachamento, fortalecimento. Resistência, fortalecimento, potência, isometria. Trabalho de base, aí o cara vai fazer uns exercícios parecidos com o crossfit, ele tem o preparador físico.